Olá, boa tarde, aqui quem fala é Adão, eu quero falar para vocês o seguinte, o candidato do PT não pôde concorrer às eleições porque está preso, o vice dele é um asno que está conversando umas porcaria aí, não sabe o que fala, coitado, ele disse que vai taxar o gás a 49 reais em todo o país, como é que um animal desse vai tabelar um produto, onde esse produto, por exemplo, sai de Porto Velho, como é que uma pessoa de Cerejeiras, Cabixi, Costa Marques, vai usar o mesmo produto com o preço do pessoal de Porto Velho? Gente, tenho até vergonha de morar num país, às vezes, onde um candidato que tenha coragem de falar isso, está no segundo turno. Eu peço aos petistas, que é um pouquinho inteligente, aconselhar esses menos inteligentes a não deixar esse cara tirar nenhum voto não, gente, isso é uma vergonha. Um poste desse, quer dizer, não dá nem para chamar de poste porque com respeito aos cachorros, não merece mijar um poste desse. Um cara desse não merece ser chamado nem de poste. A ignorância chegou e parou, pelo amor de Deus, esse cara nem para presidente de bairro, ele pode ser eleito. Isso não é um candidato, isso é uma piada. Eu, Rondônia, falo de Rondônia, que eu sou daqui. Aí eu sei a origem do gás, onde sai e para onde vai. Então, como que Porto Velho e o interior, que é o lugar mais longe lá, vai usar o produto do mesmo valor, do mesmo preço? Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Adade, acha uma casca de pau, enfia embaixo e nem aparece mais na televisão, não? Isso é uma vergonha para os petistas, entendeu? O seu candidato, que é o Lula, que é o candidato, você é só um vice, o candidato que é o Lula, analfabeto, é mais inteligente que você que anda falando aí que tem faculdade, rapaz. Que vergonha, você está fazendo vergonha nas entidades que tem o diploma, tá? Fica aí o meu alerta aos petistas. Vê aonde vocês estão enfiando, gente. Pelo amor de Deus. Tchau para vocês. Por hoje é só. Olá, meus amigos, parceiros e todos os segmentos de gás de LP de Mato Grosso, do Centro-Oeste e do Brasil. Meus amigos, todos são sabedores que nós estamos vivenciando um momento político e temos candidato fazendo campanha com o nosso produto que nós revendemos, que é o gás de cozinha, prometendo o gás de cozinha a R$ 49,00. Nós que somos o segmento, que temos conhecimento de causa, sabemos que isso é impossível. É a disparidade. Esse custo de R$ 49,00 hoje, esse custo é em média para nós retirarmos no Brasil para nós retirarmos esse gás nas companhias, na CIA. R$ 49,00 é só para nós retirarmos. Depois nós temos que trazer esse produto para dentro das nossas empresas para poder distribuir, para poder chegar até o consumidor final. Eu acho que o candidato consegue sim. Se ele não cobrar pelo produto, não cobrar dos brasileiros pelo produto, não cobrar mais, ele doar, a Petrobras doar esse gás, as companhias engarrafarmos e nós retirarmos, né? E só prestar o serviço. R$ 49,00 seria uma prestação de serviço para nós mantermos as nossas empresas de portas abertas, para podermos pagar o nosso colaborador e pagar os nossos impostos, que é um dos impostos mais caros do mundo. Ou, do contrário, ele baixar um decreto que não seria mais 13 quilos no botijão, que seria aí 8 quilos. Aí nós conseguiríamos, com certeza, manter esse preço de R$ 49,00. Eu acho que o resto, na verdade, é uma compra de voto, né? É uma enganação. Não é o Brasil que queremos, mas no momento é o Brasil que temos.